Música Volta aí games de volta E gurizada, essa vez eu venho trazendo aqui um tutorialzinho simples pra vocês Que muita gente tem dúvida Que é como trocar aí o gráfico do seu Pass 2019 Mobile, beleza? Então, entrando aqui no jogo, é logo nessa capa Se vocês apertarem pra começar o jogo aqui Vocês não vão conseguir trocar depois Vocês vão ter que fechar e abrir o jogo novamente Então, na capa, aqui vocês apertam aqui embaixo, no cantinho E ali, vocês vão selecionar configuração de vídeo Clica ali em configuração de vídeo E ali vocês vão estar trocando o gráfico de vocês, beleza? Como o meu celular aqui tem o último processador Que é o Snapdragon 845 Eu vou tentar colocar no Ultra aqui Pra ver como vai rodar e a 60 FPS Então, se vocês... Vocês vão testando, né? Pode colocar no celular de vocês aí, ó Tem o alta, o padrão e o baixa Se for um celular muito antigo, celular que de repente não vai rodar muito bem Bota em baixo Se for um celular mediano, bota em padrão Se for um celular muito bom aí, coloque em alta Mas podem tentar colocar em alta também Se o celular de vocês não souberem como é que for Vai tentando Vai jogando no alta, vai jogando no padrão E vai jogando no baixo pra ver qual fica melhor Vou botar em alta E a 60 FPS Beleza? É isso daí E agora Vocês voltem E de preferência Vão aqui, ó E limpar o cache Sempre é bom dar uma limpada no cache Porque às vezes pode dar algum bug, algum erro De você não conseguir conectar Algo do tipo Então, sempre bom Fazer essa limpeza De cache Aqui também, beleza? Se eu ajudei vocês Deixem aí nos comentários Por favor, deixa o like Vamos tentar bater uns 500 likes nesse vídeo E Curizada vai ter muito vídeo de PES Mobile aqui no canal Então aguardo vocês aí no canal Sempre Se inscreve Deixa o like E não se esqueça de seguir também na AnimoTV E na Streamcraft Os links vão estar aqui na descrição Onde eu vou estar trazendo lives De PES Mobile E também de Free Fire lá, beleza? É nóis Um abração Fui! Fui!